Fala meu aluno, minha aluna do curso Alphacom, eu sou o professor Diogo Medeiros, avançamos no tema Direito Constitucional e estamos nesse momento a iniciar um tema novo. Estaremos tratando da organização do Estado. Perceba que ao longo do curso a gente avança no título primeiro da Constituição Federal que trata dos princípios fundamentais. Aquele título primeiro da Constituição Federal é extremamente importante, porque ali você precisa saber os fundamentos da República Federativa do Brasil, o sócio e diva plus, os poderes independentes e harmônicos da União, o Legislativo Executivo Judiciário, que todo poder pertence ao povo. Precisa saber os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil no artigo 3º, no artigo 4º os princípios do Brasil nas relações internacionais. Esse é o título primeiro dos princípios fundamentais, princípios estruturantes da República Federativa do Brasil. A gente passa no título 2, Direitos e Garantidos Fundamentais, vimos os direitos individuais, os direitos sociais, a nacionalidade, os direitos políticos, os partidos políticos. Avançamos para chegar agora no título 3, Organização do Estado. Título 3, Organização do Estado. E esse título se divide da seguinte forma, a gente tem, a gente tem a Organização Político-Administrativa, que é o tema que eu vou falar agora. Basicamente, sobre esse tema, nos importa o estudo da forma de Estado Federativa. A forma de Estado Federativa. Beleza, só que a gente tem também, por exemplo, dentro da Organização do Estado, do título 3, a gente tem o estudo das competências da União. E aí, é aqui que vai cair na sua prova, se eventualmente você tá aqui assistindo a aula, pra assistir aquilo que é cobrado na Polícia Rodoviária Federal, tá aqui, ó. É o artigo 20 ao 24. É isso que vai cair na sua prova da PRF, Repartição de Competências da União. Saber quais são as competências da União. A competência administrativa, que é uma competência não-legislativa, e a competência legislativa da União, do 20 ao 24. Saber quais são os bens da União, e por aí vai. A gente tem também, só pra complementar, o estudo da competência dos Estados, a competência do Distrito Federal, a competência dos municípios, a gente tem o estudo aqui, dentro da Organização do Estado, dos Territórios Federais, e nós temos o estudo da Intervenção Federal. É tudo que vamos tratar, tudo que vamos tratar, então, dentro desse título terceiro, a Organização do Estado. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, então, é a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil. E aí, eu remeto você ao artigo 18 da Constituição Federal. O artigo 18 da Constituição Federal, ele vai falar, basicamente, que a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil é formado pela União Insolúvel, da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal, todos autônomos entre si. Então, calma. Eu estou estudando forma de Estado. Forma de Estado, o que é a forma de Estado? A forma de Estado é a maneira como se distribui o poder dentro de um país. Isso é o estudo da forma de Estado. Como se distribui o poder político dentro do país? Há repartição de competência ou há só um centro emanador de competência? Por exemplo, só a União que emana competência? Ou há outros entes políticos que detêm competência? A forma de Estado, ela se divide em duas espécies. A nossa forma de Estado, federativa, e a forma de Estado, unitária. Na forma de Estado, unitária, há a centralização do poder político. Só há o Estado federal. Não há Estados-membros. Hoje é difícil ter um modelo clássico de Estado unitário. Existem Estados unitários com descentralizações administrativas. Espanha, Itália, que eu não vou nem entrar aqui, porque não vai cair na sua prova de carreira policial. O fato é que forma de Estado é saber como se distribui o poder político dentro de um país. E a nossa forma de Estado é federação. Por que eu sei que a nossa forma de Estado é a forma federativa? Porque eu vou conjugar dois dispositivos. O artigo primeiro da Constituição Federal, mais o artigo 18. O que o artigo primeiro vai tratar? Ele vai tratar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas aí ele fala, a República Federativa do Brasil, opa, federação. República é a forma de governo. Federação é a forma de Estado. A República Federativa do Brasil é formada pela União Insolúvel. União Insolúvel. Dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos autônomos. Todos autônomos. Só que aí eu fico na dúvida. Essa união aqui é a união como entidade federativa ou união no sentido de que esses entes federativos são indissolúveis? Eu então remeto vocês ao artigo 18 para conjugar com o artigo primeiro, que é bem claro ao falar que a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil é formada pela União. Então, nós temos União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos eles com autonomia. Autonomia. Perceba, então, a diferença. Olha só. A República Federativa do Brasil, que eu vou pedir licença para colocar a sigla, a República Federativa do Brasil é soberana. Essa República Federativa do Brasil, ela representa o país nas relações internacionais. A República Federativa do Brasil, que é a soma disso aqui tudo, ela é soberana. Mas os entes federativos, eles têm autonomia. A União, ela é tipo bipolar. Você conhece alguém bipolar? É a União. A União, ela tem uma dupla personalidade. A União, ela tanto é ente federativo, mas também a União vai ter um outro papel. Ela vai representar o Brasil nas relações internacionais. É a União que vai representar o Brasil nas relações internacionais, mas ela também é ente federativo. Quando eu falo que a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios têm autonomia, eu falo propriamente da forma de Estado federativa. Eu falo que há uma distribuição do poder político entre todas essas entidades federativas. Já que eles têm autonomia, eles têm três capacidades. Todos esses entes federativos têm três capacidades. Capacidade de auto-organização, capacidade de auto-governo e capacidade de auto-administração. Falar que todos esses entes federativos têm autonomia é falar nessa tríplice capacidade. Capacidade de auto-organização. O que é isso? Os Estados-membros, eles editam suas próprias constituições. Está lá no artigo 25 da Constituição Federal. Suas constituições estaduais. O Distrito Federal e os municípios editam leis orgânicas. Então, o fato é que esses entes federativos, eles detêm capacidade política. Ou seja, têm competência que lhes são atribuídas no sentido de se auto-organizarem, de editar suas próprias legislações, de auto-governo. Ou seja, nós vamos constituir o poder executivo e o poder legislativo próprio de cada um desses entes através do voto. Eu vou votar pra governador, pra prefeito, pra vereador, pra deputado estadual e auto-administração com receitas próprias podendo se organizar, fazer concursos públicos, prestar serviços públicos. Então, essa tríplice capacidade é a que caracteriza a autonomia de todos esses entes federativos. Beleza. A federação, pessoal, falar em federação ou federalização é falar propriamente na descentralização do poder. O poder político é descentralizado, ao contrário do Estado unitário, onde o poder é concentrado em uma só pessoa. Então, há uma descentralização do poder político. É relevante destacar que quando eu falo em federação, olha só, quando eu falo em federação, eu falo de algumas características peculiares quanto a essa forma de Estado, que é a nossa forma de Estado, que é a descentralização do poder político. Então, a primeira, propriamente, é a própria descentralização do poder político. Depois, a gente tem uma outra característica básica, que é a impossibilidade de dissolução do vínculo entre esses entes federativos. é a indissolubilidade do vínculo federativo. O que que acontece? Não há, pode anotar isso aí, não há o direito de secessão entre esses entes federativos. Você lembra que o Rio Grande do Sul, não sei se vocês lembram disso, o Rio Grande do Sul tinha um movimento separatista, o Rio Grande do Sul que era diferentão, queria sair do Brasil, criar um país próprio, pode? O Rio Grande do Sul criar um país. Não, porque esses entes federativos, eles são insolúveis, eles não podem se separar à vedação do direito de secessão. Se isso acontecer, inclusive, é motivo aqui, para a intervenção federal. Para a intervenção federal. Qual é a outra característica? A outra característica da federação é a rigidez constitucional. de modo que, para que eu altere a constituição federal via emenda constitucional, há um processo muito mais difícil do que aquele próprio para modificar uma lei qualquer. Precisa de três quintos em dois turnos nas duas casas do Congresso Nacional, segundo o artigo 60 da Constituição Federal. E aí, a gente tem como característica ainda da federação, eu estou tratando das características da federação, o Senado Federal. O Senado Federal é um órgão do poder legislativo que tem tudo a ver com a federação. Porque esses caras aqui, os senadores, eles são representantes de quem? Dos estados e do Distrito Federal. Por sua vez, os deputados federais são representantes do povo. O Senado Federal, então, ele permite que haja a participação dos estados e do DF na formação da vontade nacional. Os senadores, portanto, eles vão representar os estados do Distrito Federal. Então, a existência do Senado Federal é uma característica peculiar da forma de Estado federativa. E, ainda, eu posso falar no STF como guardião da Constituição Federal. é outra característica da federação. Beleza, pessoal? E, por fim, a última característica é, se eu falo que há uma descentralização do poder político, eu falo, obrigatoriamente, que vai existir uma repartição de competências entre todos esses entes federativos aí. União, Estados, DF e municípios. Todos com autonomia. Lembrando que quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Beleza. Olha só. Vimos as características da federação. Agora, vamos ver as hipóteses de criação, de incorporação, de fusão, de desmembramento de estados e municípios. O artigo 18, então, ele vai me trazer a forma de Estado federativa. Ele vai falar que Brasília é a capital federal e ele vai falar que territórios federais, olha só, aqui, o território federal não é um ente federativo. O território federal, ele não é ente federativo. Ele não tem autonomia, portanto, ele não tem aquela tripla escapacidade. Ele vai ser criado, extinto, por lei complementar. E, se houverem territórios federais, hoje não há, esses territórios federais, eles pertencem à União. Eles são uma autarquia territorial, pertencente à União. Eles não são entidades federativas. Eles estarão subordinados à União. Beleza. E aí, eu te convido a fazer uma leitura ao parágrafo 3º da Constituição Federal, que vai tratar que vai tratar da possibilidade, olha lá, por favor, dos estados poderem se incorporar, subdividir ou desmembrar, o desmembramento, anexação ou formação, constituindo, portanto, novos estados ou territórios federais. O que que eu preciso? Eu preciso da aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Eu acredito, vem comigo, que não vai cair pra você o jeito que eu vou colocar assim, mas é desencargo de consciência. Se isso cair, é literalidade da Constituição Federal. Mas eu vou te trazer aqui, na própria tela, o passo a passo. Estado, quer se incorporar, quer subdividir, desmembrar? Qual é o passo a passo pra isso? Vem comigo, olha só. O primeiro passo, lá na sua tela, por gentileza, é o seguinte, a consulta prévia à população diretamente interessada. Essa consulta à população diretamente interessada, ela vale tanto pra o Estado que quer se desmembrar, quanto aquele que vai se anexar ao outro. Por exemplo, a gente pode ter a hipótese de fusão. O que é a fusão? Você tem o Estado A e o Estado B. Os dois fundem formando o Estado C, desaparecendo o A e o B. Precisaria pra isso ouvir o Estado A e o Estado B? A gente pode ter o desmembramento, anexação, que um Estado, ele perde parcela do seu território que vai ser anexada a outro, ou a formação de um novo Estado. Então, precisa primeiramente consultar as populações afetadas, diretamente interessadas. Beleza, olha só, vai lá de novo na tela por gentileza. Segundo, segundo passo, oitiva, você precisa ouvir a opinião da Assembleia Legislativa, que é o órgão do Poder Legislativo Estadual, a oitiva da Assembleia Legislativa. e depois a aprovação, aí sim, a aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. cuidado que isso sempre é pegadinha, sempre quando pede lei complementar na Constituição eles vão trocar por lei ordinária. Então, olha lá, a aprovação por lei complementar é o último passo. Primeiro, eu vou ouvir a população diretamente interessada, uma consulta prévia, através de plebiscito, lembra do plebiscito, instrumento de democracia direta, e isso aqui, se restar prejudicado, já era, já não vai pra dois, já não iria pra dois. Essa oitiva da Assembleia Legislativa é meramente opinativa, ela não barraria pra passar pra três, há um sim, há um essencial que o plebiscito das populações diretamente interessadas que resultam positivo, se resultar negativo, já era. Lembra que houve a tentativa de desmembramento do Pará pra Tapajós, era a formação de três estados lá, Tapajós e outros, deu merda, a população já não aceitou e não foi pras outras etapas, entendeu? Beleza, tranquilo, então se cair pra você aqui, vai cair lei seca. Tem a possibilidade também quanto aos municípios, olha só, tá no parágrafo quarto, olha, o artigo 18, parágrafo quarto, pra mim, por gentileza na sua tela, que ele vai falar o seguinte, pra você criar, incorporar, fundir, desmembrar município, você tem que fazer por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e depende de consulta prévia, também mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Olha só, eu também, continua na tela aí pra mim, por favor, eu também vou continuar aí com passo a passo, tá, com passo a passo, pra vocês entenderem quais são os requisitos necessários. Olha só, primeiro, a gente precisa ter uma lei complementar federal que vai regulamentar isso aqui, é o pressuposto, uma lei complementar federal. Depois dessa lei complementar federal, eu tenho que ter uma aprovação isso aqui isso aqui vai ser jurisprudência, tá, não tá na lei, uma aprovação por lei ordinária federal também, mas a publicação a publicação dos estudos de viabilidade municipal. por exemplo, eu quero criar um município, eu preciso disso aqui tudo, depois eu vou fazer a consulta à população interessada, consulta prévia, através de plebiscito. Se passar, aí sim eu faço a tal da lei estadual. Opa, a lei estadual. Esse é o passo a passo. Eu acredito que não caia pra você assim, lei estadual que é uma lei ordinária, mas se cair, tá lá, o passo a passo que você precisa saber pra criar um município, pra fundir, desmembrar ou incorporar. O fato é, o fato é que, olha qual é a merda, não há, não tem, há uma omissão do legislador nessa lei complementar federal. Não tem a lei complementar federal que regulamente, por exemplo, a criação de novos municípios. E aí, foi criada uma porrada de município sem essa lei complementar. E isso chegou no Supremo. Aí o Supremo falou assim, legislador, você tá omisso, você deveria fazer uma lei complementar federal, porque isso é pressuposto, por exemplo, pra criar um município. E aí, o Congresso Nacional cagou, cagou, e aí eles fizeram, vem comigo na tela lá de novo, eles fizeram uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 57 de 2008, falando simplesmente o seguinte, ó, fica convalidado todos os municípios criados. Olha que serviço de preguiçoso. Ah, eu não vou fazer a lei não, foda-se, não vou fazer a lei não, tô de saco cheio, não quero fazer essa lei, foda-se, ninguém vai criar município a partir de agora, mas os que foram criados, tá de boa. Então, olha lá, foi convalidado os municípios, mesmo sem essa lei complementar, foram convalidados os municípios criados até 31 de dezembro de 2006. Beleza? A partir daí, a partir dessa lei aqui de 2008, ainda é impossível criar município porque não tem lei complementar federal regulamentando isso aí. Tranquilo? Vem comigo aqui pra tela que eu vou trazer aqui também na tela ainda as vedações constitucionais, também letra de lei, ó, é vedado aos entes federativos, você já sabe que eles têm todos autonomia, União, Estados, DF e município, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes em relação de dependência ou aliança. Por quê? Nosso país, você já sabe, é, o Brasil, é um país laico, secular, não confessional, significa que o Brasil não professa uma religião oficial, a pessoa é livre pra ter religião, pra não ter religião, pra expressar a religião através de cultos religiosos, inclusive em entidades de internação coletiva, segundo o artigo 5º e 6º da Constituição Federal. Também é vedado, olha lá pra mim, aos entes federativos, recusar a fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, lembrando que é admitido diferença entre brasileiros em casos previstos na Constituição Federal. a lei infraconstitucional não pode estabelecer diferença, vem comigo, e quais são essas diferenças? Cargos privativos de brasileiro nato, o mp3.com que você já estudou, funções privativas de brasileiro nato, conselheiro da república, seis cidadãos brasileiros natos no conselho da república, a extradição que é vedada ao brasileiro nato, mas é permitida ao naturalizado por crime comum praticado antes da naturalização ou por tráfico de drogas a qualquer tempo, artigo 5º e 651 da CF e proprietários de empresas jornalísticas ou de rádio difusão de som e imagens que precisam ser ou brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Perfeito? Eu só quero, vem comigo aqui, pra terminar, eu vou te tratar de uma diferença entre federação e confederação. Na federação, você já viu, há uma distribuição do poder político em entidades autônomas. na medida em que esses entes federativos, eles não podem se separar. Há inexistência do direito de cessação. Na federação, não. Na federação, desculpa, na confederação, há estados soberanos que se unem por um tratado internacional e eles podem se separar. Então, confederação é a existência de um tratado internacional onde estados confederados, estados soberanos, se reúnem, podendo se separar. Eu vou te trazer uma classificação de federação que é a seguinte, a federação quanto à origem, essa aqui é importante, quanto à origem, a federação pode ser uma federação por agregação ou uma federação por desagregação. Como assim, professor? A federação, o federalismo, ele surge nos Estados Unidos, na Constituição de 1787, a primeira Constituição escrita na história, o nosso constitucionalismo clássico. Nessa Constituição, lembra, a gente tinha 13 colônias independentes, soberanas, que se resolveram se reunir, se concentrar. Então foi um movimento de agregação, um movimento centrípeto, um movimento onde nós tínhamos 13 estados soberanos, como se fossem 13 países, que resolveram, então, se unir, formando um Estado Nacional. Por sua vez, essa é a Constituição dos Estados Unidos, tinha, então, entes descentralizados que resolveram se unir. A nossa federação, ao contrário, é uma federação por desagregação, o movimento centrífugo, saindo do centro. Aqui o movimento é centrípeto. Como assim, professor? A gente tinha um Estado unitário que se descentralizou. A gente tinha a União só, que exercia competência, que emanava competência, que depois se descentralizou entre DF, Estado e Município. Quanto à origem, a nossa federação é uma federação por desagregação no movimento centrífugo. Com relação à classificação da federação, a nossa federação é uma federação de terceiro grau. Por que federação de terceiro grau? Porque existe os municípios. Os municípios. O normal é que a federação seja de segundo grau, ou seja, existe a União e os Estados. Estado e DF, de segundo grau. Mas a existência dos municípios nos denomina como classificação, como uma federação de terceiro grau por essa existência do município, onde a lei orgânica dos municípios, ela precisa respeitar tanto a Constituição dos Estados, quanto também a Constituição Federal. Por isso, federalismo de terceiro grau, porque tem que respeitar dois graus acima, portanto, a existência dos municípios denomina de federalismo de terceiro grau. Com isso, então, preliminarmente, a gente termina o nosso bloco sobre organização de Estado, mais precisamente aqui, sobre organização política administrativa, a gente viu brevemente o artigo 18, o artigo 19 da Constituição Federal, no bloco seguinte, passaremos a tratar, então, da repartição de competências da União, principalmente, que cai na sua prova da Polícia Rodoviária Federal. Continue comigo, então, trabalho, confia e um grande abraço.